53 municípios da região de Presidente Prudente apresentam dados de inadimplência em relação ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, mais de 101 mil veículos estão com pagamento pendente, o que representa um saldo devedor de mais de 70 bilhões de reais. Aqui em Presidente Prudente, cerca de 30% da frota está inadimplente. Dos 110.605 veículos, mais de 33 mil não pagaram o imposto devido. Dracena segue logo atrás de Prudente no ranking regional, com 5.999 veículos irregulares. Em seguida, aparece Presidente Wenceslau, com 4.991 devedores. O condutor que não regularizar o imposto pode enfrentar prejuízos. O Código de Trânsito fala que o licenciamento só vai ser feito se todos os débitos do veículo estiverem quitados. E não tendo o licenciamento quitado, o veículo pode ser apreendido, além da multa que vai incumbir ao proprietário. Se ela pagar em atraso, vai estar sujeita às multas e juros. Caso passe de ano, ela não pague no ano corrente, vai estar sujeita à execução e à inscrição na dívida ativa. Interessados em quitar o IPVA ou negociar o valor, podem acessar o site da Secretaria da Fazenda e realizar o pagamento à vista ou optar pelas opções de parcelamento. Também é possível pagar a dívida nas agências bancárias credenciais, informando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, e o ano do IPVA a ser quitado. Apenas casos específicos estão isentos do imposto. Geralmente ela é isenta quando tem alguma doença, como HIV, câncer e as outras doenças elencadas pela Secretaria da Fazenda, aqui no estado de São Paulo. E veículos com idade acima de 20 anos também tem essa isenção de IPVA. E veículos com idade acima de 20 anos também tem essa isenção de IPVA.